tropa de elite 2 mostra a verdade deste país e quantos filmes estão sendo lançados agora mostrando esta realidade que incomodaram os políticos que participaram junto com os traficantes tomaram as providências porque se continuasse a barbaridade no Rio de Janeiro a Copa do Mundo não seria no Brasil eliminado esses dois temas os traficantes estariam livres até hoje parabenizar a polícia sim vamos parabenizar mas foi tarde a ação foi tarde e só veio porque tinha políticos no meio aliás Brasil querido aqui só quem sofre são os pobres os poderosos não sofrem os poderosos apesar de ser ladrões e eu aqui me nego a dizer desvio de dinheiro ou corrupção aqui eu chamo de ladrão sem medo sem nenhum medo semana passada eu disse que Ricardo Teixeira é ladrão torno a afirmar que Ricardo Teixeira é ladrão já disse várias vezes que o pagô diretor do Danite é ladrão diretor do Danite pagô é ladrão manda questionar contra mim presidente manda entrar no tribunal contra mim presidente eu quero no tribunal provar que são semana passada eu denunciei Ricardo Teixeira parece que o meu santo é forte no dia seguinte o mundo inteiro o mundo inteiro mostrava a cara do Ricardo Teixeira e esse aqui é especial esse aqui não é só ladrão nacional esse aqui é um ladrão internacional internacional não é só ladrão